Ao chegar na nossa escola Me contente, digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Todo mundo chegou nesta linda escolinha Todo mundo sentou na sua cadeirinha Os bracinhos estão bem cruzados, o meu corpo está bem retinho A boquinha bem fechadinha, bem aberto, se estão meus olhinhos Todo mundo chegou nesta linda escolinha Todo mundo sentou na sua cadeirinha Os bracinhos estão bem cruzados, o meu corpo está bem retinho A boquinha bem fechadinha, bem aberto, se estão meus olhinhos É hora de lanchar, é hora de alegria É só acompanhar o que diz a melodia Vamos comer nha, 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 nha Vamos beber glu, 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 glu Vamos bater palmas, blá, 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 blá Vamos bater pé, 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 pé É hora de lanchar, é hora de alegria É só acompanhar o que diz a melodia Vamos comer nha, 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 nha Vamos beber glu, 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 glu Vamos bater palmas, blá, 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 blá Vamos bater pé, 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 pé Vou voltar pra minha casa tão querida para mim Boa tarde para todos, viva, viva o meu jardim Vou voltar pra minha casa tão querida para mim Boa tarde para todos, viva, viva o meu jardim Na hora da saída vou pra casa sem demora Mamãe está esperando e eu preciso ir embora Ó meu prézinho, meu segundo lar Para todos adeusinho, amanhã eu vou voltar Na hora da saída vou pra casa sem demora Mamãe está esperando e eu preciso ir embora Ó meu prézinho, meu segundo lar Para todos adeusinho, amanhã eu vou voltar Legenda Adriana Zanotto